Boa tarde! Estamos iniciando a primeira transmissão do Cafofo do Osama. Seja muito bem-vindo! Muito boa tarde para você que nos acompanha pela onda da internet e boa noite para você que está para lá do Meridiano de Granuíche. Vamos conhecer agora um pouco mais do Cafofo. Então, agora estamos aqui no QG do Cafofo. Ao meu lado, o Kleber Tadeu. Ele é o diretor de criação, assuntos de software, tecnologia e música. Tudo bem, Kleber? Tudo bom, João. E aí, Kleber? O que os nossos telespectadores podem esperar do Cafofo? Bom, o Cafofo do Osama é um site, é um blog, é um canal de entretenimento e também um canal informativo. Nós estamos inseridos nas redes sociais mais conhecidas da internet. Twitter, Facebook, nós temos um canal no YouTube também para os nossos vídeos. Esperamos que a galera curta aí os nossos vídeos, as nossas postagens até por esses canais. Tá certo. E o Cafofo está com uma promoção, é isso mesmo? Exatamente. Quero chamar a atenção de todo mundo presente agora na internet, olhando esse vídeo, que nós estamos precisando agora de uma frase de impacto. Uma frase de impacto. Uma frase de impacto. E as pessoas podem estar escrevendo essa frase no próprio site. Exatamente. Você pode deixar um comentário lá. E qual é a data limite? Olha, eu acho que até mês que vem a gente vai estar com essa promoção ainda no ar, né? E não é só isso. Parece que tem um prêmio para a frase premiada. Você é muito... Exatamente, João Miguel. Não tem um prêmio qualquer. Prêmio surpresa. Ah, moleque. Exatamente. As pessoas que tiverem a frase mais criativa, entendeu? Vão ganhar um prêmio do cafofodoosama.blog.br. Não se esqueçam, cafofodoosama.blog.br. O site que vai detonar. Tá certo então, Kleber. Muito obrigado pela sua participação. Você que está aqui ao coração do Cafofo, levando nossas informações através do satélite para todo mundo. Vamos agora conhecer o próximo departamento. Olá, telespectadores. Você não sabe onde eu estou agora. Pois bem, estou no DEE. É o Departamento de Economia e Esporte do Cafofo do Osama. Ao meu lado está o renomado economista formado pela Universidade Estadual de Maringá. MBA em Auditoria pela Universidade do Oeste do Paraná. Pós-graduado em Projeto de Carbono pela Universidade Federal do Paraná. Mestre na área de Energia e da Agricultura e especialista na História e Estatística do Futebol. Meu grande amigo Fabiano de Castro. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, João. Obrigado ao Cafofo do Osama por ter confiado no meu trabalho e ter contratado os meus serviços. Espero atender a todas as perguntas que vierem sobre economia e esporte. Acontento. Fabiano, muito obrigado pela sua participação. E parece que você tem um assunto legal para o próximo programa, não é? Sim. No próximo programa eu tenho um assunto que veio à tona. Todo mundo pedindo. Está um desespero. Todo mundo é polêmico. É bomba. É uma bomba. Será que é válido o título do Corinthians de 2000? Que foi reconhecido pela FIFA, o título mundial? Será? Interrogação. Será que ele é válido? Será que é? Eu, como especialista na História do Futebol, estudei, tenho provas científicas para uma conclusão. Está ok, então. O próximo programa aqui será de vez desmistificado se é válido ou não o título mundial do Corinthians do ano de 2000. Obrigado. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado por atender prontamente nosso convite. Obrigado a você, João, e espero que vocês me paguem em dia. Com certeza. Pessoal, infelizmente o tempo é curto. Essa é só a nossa primeira transmissão de muitas que eram de vir. E você ainda não pede para esperar. Nosso capufo não é apenas isso que você viu, não. Não, 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 não. Tem muitos assuntos. Tem culinária, você, mulherada, quer aprender umas receitinhas? E olha só, política, entretenimento, cultura. Acesse o nosso site diariamente que teremos muitas novidades. Muito obrigado e até o próximo programa.